Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 jogo, ele também está no trailer do canal, como um dos jogos que viriam mais cedo ou mais tarde, e pode ser que agora seja o momento dele aparecer então se vocês quiserem este jogo é só botar nele. A terceira opção é o jogo The King of Fighter XIII, eu sempre curti muito The King of Fighter que é um jogo clássico de luta da SNK estes jogos fizeram muito sucesso nos fliperamas eu cheguei a pegar um pouco desse tempo jogando a The King of Fighter 2001 mais ou menos e eu curti bastante, e agora tem uma versão na Steam da última versão que saiu, que é a 13 que ela é bem bonitona, bem daorona jogando um game de luta com vocês vai ser só pra mostrar o caminho que determinado trio faz, já que nesse jogo a gente joga com trios de personagens, não apenas com o personagem e a gente vai descobrindo no final de cada um dos personagens, de cada um dos trios, a cada episódio que eu for lançando, ok? The King of Fighter XIII, terceira opção e a última opção, que é um jogo bem recente e muito legal também com gráficos incríveis é o Guilty Gear Xard Sign este é um jogo de luta também com um visual extremamente bem trabalhado, não só na parte de design dos personagens como também no estilo de movimentação e nos gráficos os gráficos desse jogo são surpreendentemente legais, porque eles são 3D, só que eles dão uma aparência muito forte de anime é outro jogo que vai seguir também o mesmo formato que seria The King of Fighter XIII então eu pego um personagem a gente segue a história desse personagem até o final por episódio então, tá aí pra vocês essa é a quarta opção lembrando, link na descrição pra vocês votarem essa é uma votação relâmpago tá começando hoje segunda-feira de manhã e vai acabar na terça-feira à tarde ou à noite tá? mais ou menos aí nesse período então, vocês tem que votar rapidamente beleza? e quem ganhar aí vão ter vídeos na semana que vem no canal só não garanto a quantidade de vídeos vão ser o máximo de vídeos que eu conseguir colocar o ideal seria um vídeo por dia mas eu não vou garantir pra vocês beleza? lembrando que é um periodozinho aí que eu vou pegar de férias oi! bom, nesse período também provavelmente vão ficar dois inscritos aí que eu tenho confiança tomando conta do Press Kit to Play eles vão... eles só vão moderar os comentários e avisar algumas pessoas que não acompanharam esse vídeo que eu sei que vai acontecer isso das mudanças que estão acontecendo então não estranhe mas eu vou trazer mais detalhes sobre isso mais pra frente lá pra sexta-feira mais ou menos e outra coisa que eu tenho que falar aqui que é importante é uma mudança na programação de vídeos tá? eu vou aí acolher uma sugestão de um inscrito que é bastante presente aqui que é o Terrarian Lord né? ele é o Lord do Terrarian quem sou eu pra falar que o cara tá errado ele deu uma sugestão muito legal que é de pegar o Terraria e colocar para segunda-feira né? e jogar Starbound na sexta-feira e eu vou fazer isso pra evitar alguns comentários de pessoas que não acompanham muito a programação eu acho que vai ser mais bacana se os vídeos de Terraria realmente ficarem na segunda-feira que são os mais pedidos então no começo da semana o pessoal fica um pouco mais aliviado do que deixar para o final da semana né? vamos ver se vai dar certo outra coisa que vai acontecer também é que os vídeos da quarta-feira que são os de JRPG e de MMORPG vão para o final de semana sem o dia correto para acontecer pode ser tanto no sábado quanto no domingo por que que eu vou tirar esses jogos da quarta-feira? porque primeiro o Tales of Hysteria que é o JRPG da vez ele tem episódios bem longos e no final de semana a galera costuma ter mais tempo para assistir esse tipo de vídeo né? vídeo mais longo e também os MMORPGs geralmente são jogados por um público mais adulto né? e como adulto geralmente trabalha ou estuda bastante né? não que crianças e adolescentes não façam isso né? mas ali num público ali numa faixa etária de 16 a 22 25 30 anos né? esse público geralmente tem mais tempo também nos finais de semana então por isso que eu vou fazer essa alteração quarta-feira então não tem mais vídeos por enquanto no Press Kit to Play então avisei o que precisava avisar é... vamos ter essa questão das férias vamos ter esta questão de uma série nova para tentar cobrir esta semana nesse intervalo aí e também temos alterações na programação se alguém teve alguma dúvida sobre alguma das coisas que eu acabei de falar aqui fiquem à vontade para deixar aí seus comentários e eu vou estar respondendo conforme o possível estas dúvidas ok? pode ser bacana que vocês se inscrevam no Press Kit to Bonus que é um canal secundário aonde talvez eu possa upar um vídeo ou outro de alguma bobagem que eu puder gravar durante as férias ou não não sei qualquer coisa aparece alguma loucura por lá então se inscrevam se tiverem desejo beleza? e é isso aí galera muito obrigado a todos que acompanharam este vídeo um forte abraço e fui valeu! Tchau 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 Tchau